Nós não sabemos o que vem pela frente, mas o certo é que o seu volume vai ter uma redução. O faturamento da sua loja vai ter uma redução, lubrificantes no seu posto também terá redução. Ou seja, todos aqueles elementos monetizáveis no posto, o que é elemento monetizado? Tudo aquilo que gera receita para o posto vai sofrer um impacto, vai ter uma redução. Então, nesse momento, quem mais estiver preparado, como eu costumo dizer o seguinte, que os atentos sempre sobrevivem e os desatentos muitas vezes quebram, que é exatamente por isso. Quem não estiver atento à gestão, à boa prática de gestão, ficar apenas preocupado no caos, sem saber como agir e se preparar, com certeza vai ter sérios impactos, tá legal? Então, numa atmosfera dessa nova que nós estamos tendo aqui com relação a esse tipo de crise, é novidade para todo mundo, isso é fato, não adianta ninguém falar que sabe como vai ser o desfecho. Mas, por experiência de uma crise que ocorreu há dois anos atrás, aproximadamente, sobre o desabastecimento, muitos postos, por falta de gestão ou até inerente ao ambiente externo, macroeconômico, ambiente externo também, sobre o desabastecimento, teve que encerrar a sua atividade. Muitos postos não abriram, quebraram, na verdade. E não vai ser diferente, fica aqui um alerta, tá bom? Mesmo em funcionamento, se você não ficar atento à sua gestão financeira, muito provavelmente você vai ter sérios riscos. Então, aqui, o objeto dessa live, por isso que eu coloquei o tema que é sobrevivência, é porque nós, seres humanos, né, tem um instinto de sobrevivência, é o instinto mais aguçado que o ser humano tem, e quando ele entende que é um aspecto de sobrevivência, ele presta mais atenção e ele passa a agir. Então, você pode, sim, entrar no campo de batalha hoje, botar aí no seu posto, tá fazendo o gerenciamento dele, com base já em uma gestão de crise e já com um instinto de sobrevivência.